Bem, pessoal, então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um seminário do nosso grupo de partículas, astropartículas e campos. Hoje nós temos o professor Manuel Messias, da Universidade Federal do Maranhão. O professor Manuel fez a sua graduação em Física na Universidade Estadual de Campinas, onde também fez o seu mestrado. Depois ele fez o seu doutorado no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e depois fez também um pós-doutorado também no CBPF. Atualmente ele é professor titular na Universidade Federal do Maranhão, e seus principais temas de pesquisa são a teoria de campos, defeitos topológicos, teorias com violação de simetria de Lorentz. Hoje o professor vai falar para a gente sobre testes de precisão da lei de Coulomb e da massa do fórum. É um prazer muito grande, professor, tê-lo aqui conosco. Agradeço desde já a sua disponibilidade, ter aceitado o nosso convite, e agora eu vou passar a palavra para o senhor. Tá ótimo, muito obrigado. E eu que agradeço o convite, a gentileza do convite da parte de Farinaldo, do grupo de astropartículas, aí do IIP. Então, eu não vou fazer um seminário exatamente de partículas, né? O que tem a ver com medida de propriedades de partículas elementares, mas vai ser um seminário de um caráter mais genérico, mostrando, tentando mostrar um pouco de como é que funciona um programa de precisão na física. E, nesse caso, esse programa de precisão, ele vai se inserir dentro do contexto da validade da lei de Coulomb, que foi proposta pelo Coulomb, obviamente, né? Lá por volta de 1785, mas que veio aí ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, tendo a sua validade cada vez mais aperfeiçoada, né? Digamos, chegando num patamar formidável aí, de uma parte em 10 elevado a 16, em termos de precisão. Então, eu vou contar um pouquinho de como é que essa história aconteceu, e vou apresentar vários desenvolvimentos também, matemáticos, claro, mas que são acessíveis para um aluno de graduação, certo? Então, falando rapidamente dos tópicos principais desse seminário, é basicamente analisar como é que a lei de Coulomb foi proposta e como que ela foi sendo aperfeiçoada em sua precisão ao longo do século XX. A gente vai chegar aos experimentos de Plimpton-Laut, Williams-Fallon-Hill, são dois experimentos importantes realizados no século XX, mas que são baseados totalmente no referencial teórico que Maxwell montou em cima do experimento que o Kevin Dish. Estão ouvindo? Está chegando o som? Sim, estamos ouvindo sim. Então, tudo bem, eu vou continuar. E no final, a gente vai ver como é que o ferramental teórico do experimento de Fallon-Hill, ele pode ser usado para estabelecer uma limitação sobre a massa do foco, uma limitação superior que a gente fala, que a gente chama. Bom, então, esse seminário, embora ele não envolva... Tá, então, o programa da física é esse, é pensar, formular, calcular e medir. Então, você calcula as coisas que você imaginou e no final você mede para saber se, né, se essa sua bandeira de descrever a natureza, ou aquele problema específico do comportamento da natureza que você está tratando, se funciona como você imaginou. Então, essa parte do medir, né, é essencial e é o que diferencia a física da filosofia natural, né, dos antigos filósofos. Bem, então, a gente, esse programa de precisão na física, né, a física com, quer dizer, a física como ciência nasce com Galileu e Newton, mas essa questão da física com uma ciência de precisão, ela realmente, ela começa a ser enquadrada na física de uma maneira mais clara com o princípio de Newton. Os princípios matemáticos da filosofia natural, a grande obra que o Newton publicou por volta de 1687, né, em que ele deu corpo, né, a física como ciência, né, as três leis de Newton, né, e um monte de desenvolvimentos matemáticos e filosóficos você encontra nesse livro, calculando tudo que era possível na época e também o que não era. Esse cara aqui conhecido, né, a obra foi publicada como uma contraposição à obra do grande filósofo francês da época, René Descartes, que tinha um livro importante em que ele expunha as suas ideias, né, o seu sistema de mundo, né, suas ideias sobre como o mundo funcionava, o sistema de mundo de René Descartes estava publicado aqui na obra, Newton, a palavra matemática aqui, mas uma forma de tentar mostrar como é que a filósofica, né, a obra dele se distinguia em relação a dos outros, contemporâneos seus, e realmente a palavra matemática aqui faz toda a diferença, marca o início da física, a obra de Newton, ela tem um viés a estrutura geométrica, né, você já deve ter ouvido falar disso, trata de questões filosóficas com o tempo absoluto, espaço absoluto, então, dentro da obra de Newton, a gente também vai achar a questão de duas massas, dois tipos de massa, dois tipos de massa, vou usar isso aqui como um exemplo, tá, de como é que Newton começou com os programas de precisão dentro da física, então, um dos programas de precisão que o Newton começa, a questão da massa inicial e da massa gravitacional, então, a gente sabe que a massa de um corpo se manifesta inicialmente, quando você aplica uma força sobre esse corpo, né, e o corpo responde a essa força com uma dificuldade de alterar o seu estado de movimento, então, isso é uma compreensão de inicial, a tendência do corpo manter o seu estado de movimento, isso aí é muito debatido nos cursos de física 1, de mecânica, né, e a massa gravitacional, que pode ser passiva ou ativa, ativa é quando a massa gravitacional cria um campo, ela se refere à capacidade de uma massa de gerar um campo gravitacional à sua volta, e a passiva, né, a capacidade que o corpo tem de interagir com o campo gravitacional de um outro corpo. Então, Newton bulou esses conceitos, né, e Newton também chegou à conclusão de que a massa gravitacional e a massa inicial são iguais. Então, se você pega um corpo que está caindo no campo, né, sob a ação da força peso, essa força peso, como força, ela, esse corpo, a massa M, ela pode responder a ação da massa inicial, que está sofrendo uma aceleração A, ou esse corpo pode responder a força peso com uma massa gravitacional, passiva, né, que está sofrendo a ação de um campo gravitacional. Então, como corpos de massas diferentes caem com a mesma aceleração, isso não foi uma descoberta exatamente de Newton, né, isso é uma descoberta de Galileu, experimentos de Galileu, da torre, etc. A gente sabe que, né, a gente pode estabelecer uma igualdade entre a massa inicial e a massa gravitacional, a força, o corpo pode responder com a massa inicial ou com a massa gravitacional. peso. E essa igualdade aqui vai te garantir que essas razões entre massa gravitacional e massa inicial dos dois corpos sejam iguais, porque as acelerações de queda são iguais. Isso já era conhecido desde Galileu. Então, as razões entre a massa inicial e massa gravitacional para cada corpo são iguais. E quando você tenta reproduzir os resultados da literatura, como, por exemplo, da gravitação universal de Newton, essa constante G aqui, que é a constante da gravitação universal de Newton, para você obter esse valor, que é o valor que vem de vários desenvolvimentos, você consegue esse valor quando o alfa é 1. Esse alfa, sendo 1, ele te garante a igualdade entre massa inicial e massa gravitacional. Então, Newton sabia dessas coisas, só que Newton tentou ir além. e esse tentar ir além é exatamente bolar uma maneira de saber até que ponto que essa igualdade é verdadeira. Então, MG igual a MI, mas até que ponto isso é verdadeiro? Quantas casas decimais eu consigo estabelecer essa igualdade? Quando eu faço fazer essas perguntas, esse tipo de pergunta, ele remete a um programa de precisão, remete a uma física de precisão. Molou um experimento na época ali, ele usou dois pêndulos, ele usava pêndulos preenchidos por massas diferentes e observava o período de oscilação, onde aqui dentro dessa raiz, se for só a raiz de LG, é o resultado que vocês conhecem na graduação, que todo mundo conhece na graduação. E aqui é massa gravitacional sobre massa inicial, essa razão que a princípio poderia não ser igual a 1. Newton foi investigar isso. Então, se você pega lá os princípios na proposição 6, livro 3 do princípio, o Newton faz a descrição aqui de como é que ele bolou um experimento para estabelecer a precisão desse resultado. Então, tem sido observado por outros por um longo tempo que todos os corpos pesados descem para a Terra de alturas iguais e tempos iguais. Outros aqui é Galileu, né? Podemos verificar essa igualdade de tempo com grande precisão com a ajuda de pêndulos. Olha a palavra precisão aqui, ó. Tentei experimentos com ouro, prata, chumbo, areia, sal, madeira, água e trigo. Exigi dois recipientes de madeira redondos iguais, enchi com madeira e suspendi por um peso igual ao de outro no centro de oscilação do outro. Os recipientes suspensos por fios de 11 pés, daqui 3,35 metros, eram um par de pêndulos perfeitamente iguais em peso e forma recebendo igualmente a resistência do ar. E colocando um ao lado do outro você veio movimentar-se juntos para frente e para trás por um longo tempo com vibrações iguais. Por esses experimentos entre os corpos o mesmo peso podia claramente ter descoberto uma diferença de matéria entre as massas iniciais gravitacionais que ele quer dizer menor do que a milésima parte do todo. Então, desculpa ter lido mas isso aqui é uma tradução literal lá do princípio e eu li propositalmente aqui para vocês terem ideia de como é que o experimento foi proposto o que se adequa com essa figurinha aqui. Então, dessa maneira o Newton consegue dizer que a massa gravitacional é igual a massa inicial com precisão de uma parte em mil, 10 a 3. Aqui é o nascimento de uma física ou uma ciência de precisão. Nesse sentido que Newton é o filósofo calculista, não só pensava como eles fizeram ele calculava para verificar se eram desse jeito mesmo e media para saber se a natureza era do jeito que ele imaginava. Então, isso é o que o físico faz hoje em dia. Por isso que o Newton é considerado o pai da física porque tem esse comprometimento entre o pensar o calcular e o medir na obra dele. a unificação que a lei da gravitação universal promoveu das coisas do céu e da terra e a gente sabe que essa igualdade entre a massa inicial e a massa gravitacional ela é a essência da validade do princípio da equivalência de Einstein. Então, não tem ideia da relatividade geral se essas massas não fossem iguais. O princípio da equivalência em si ele está brincado sobre a igualdade da massa inicial e a massa gravitacional. Essenciais aí no estrutura que a física no edifício da física moderna contemporânea. Então, como é que será que essa questão da igualdade da massa se vocês me perguntarem como é que será que essa questão da igualdade da massa inicial e da massa gravitacional ela foi trabalhada aí ao longo dos anos? tipo como o Nilton falou dentro de uma igualdade de uma parte em mil? Não, a gente sabe que as coisas começam e elas vão sendo aperfeiçoadas na física porque vem depois, no caso os alunos de hoje os alunos nossos alunos de hoje têm o compromisso de levar esse edifício mais alto buscando as mais altas desenvolvimentos intelectuais é isso que os físicos fazem. então essa ideia da igualdade da massa inicial e da massa gravitacional ela foi retomada aqui no experimento de Eurtofus usando uma balança de toção que foi desenvolvida pelo Kevin Dish e aí você consegue fazer testes aqui na validade da lei da gravitação universal porque é uma lei do inverso do quadrado da distância assim como a lei de Coulomb também é medir desvios aqui dessa e você também consegue com experimentos de balança de toção fazer medidas muito precisas do desvio ou da diferença que haveria entre a massa inicial e a massa gravitacional então se vocês olham aqui essa que está marcada de azul tem o resultado de uma série de experimentos que remonta desde a época de Galileu e Newton a maior parte desses experimentos fora o experimento de Newton inicial que foi feito em 1890 todos aqui do século XX que é o século da precisão século XX é o século da precisão porque é o século onde você tem eletrônica que permite fazer experimentos com grande precisão de sinais eletromagnéticos e você passa a ter uma medida mais precisa nas suas medidas uma precisão maior nas suas medidas então se você olha aqui o que começou com Newton com 10 a menos 3 hoje em dia está em 10 a menos 11 com propensão de chegar a 10 a menos 17 uma parte em 10 a 17 o que é isso isso é uma precisão absurda que realmente só os físicos tem essa fixação intelectual digamos assim de obter essas coisas tão maravilhosamente diminutas e importantes lembramos a vocês o seguinte se a massa inercial olha só hoje em dia a gente sabe que a massa inercial é igual a massa gravitacional com uma precisão de uma parte em 10 a 11 o que esse resultado aqui significa se isso não fosse verdadeiro a teoria da relatividade geral não teria a precisão que tem por exemplo então eu acho que todo mundo já ouviu falar do sistema de GPS que é um sistema de orientação para os satélites em que os relógios atômicos que estão dentro de cada satélite precisam estar sincronizados perfeitamente sincronizados e esses relógios sofrem o efeito do campo gravitacional da Terra então se você não tivesse correções muito pequenas que vem da relatividade geral a gente não teria um Uber chegando aqui na nossa porta por exemplo indo buscar cada um de vocês ou de nós onde nós gostaríamos que fosse então isso tudo vem da igualdade entre massa gravitacional e massa inercial então deixar claro que a física gosta muito de dizer que as coisas são tão precisas como uma parte de tanto isso é programa de físico realmente mas esse programa de físico parece uma maluquice para quem não é do mundo científico uma obsessão intelectual talvez mas ele tem clara repercussão na nossa vida no dia a dia por exemplo o funcionamento do GPS a pessoa ter a satisfação de estar recebendo um Uber aí na sua porta ou no lugar que ela chama de uma maneira digamos assim mais primordial vem dessa igualdade entre a massa gravitacional e massa inercial que foi bolada por Newton lá em 1690 por exemplo só para dizer que essas coisas são importantes apesar de os números serem muito pequenos a relevância que está contida neles é grande então o que eu fiz até agora foi uma espécie de preâmbulo para mostrar para vocês tentar apresentar para vocês o que é um programa de precisão na física existe um programa de precisão para a igualdade entre a massa inercial e a massa gravitacional dentro do qual eu não me debrucei especificamente eu não mostrei como é que esses experimentos são feitos em detalhes uma narrativa de descrição de que isso existe mostrando aqui alguns experimentos agora eu vou me debruçar de uma maneira mais específica mais detalhada em cima do que aconteceu com a lei de Coulomb a lei de Coulomb ela foi proposta por volta de 1785 uma força do inverso do quadrado da distância que atua ao longo da linha que une as duas cargas pontuais e o Coulomb estabeleceu essa lei usando uma balança de situação vocês devem saber que o Coulomb ele é contemporâneo do Kevindich que foi o cara que fez essas balanças de situação certo então a gente tem várias então o Coulomb não foi o único que descobriu que a força entre duas cargas pontuais é do inverso do quadrado da distância o Kevindich também descobriu isso só que o Kevindich não publicou esses resultados na época então o crédito ficou sendo todo do Coulomb digamos assim havia alguns pensadores que também já tinham propostos propostas de lei do inverso do quadrado da distância a gente vai falar um pouco sobre isso mas se vocês observarem bem esse programa que começa em 1773 1785 100 anos depois o Maxwell chega e melhora isso aqui por um fator de mil aí depois em 1976 o Plimpton melhora isso aqui por um fator de mais 10 mil por um fator de 10 mil e o que é isso aqui esse delta que esses caras estão melhorando que esses experimentos cada linha dessa tabela que é um experimento famoso que vai melhorando a restrição sobre esse fator delta fator delta é a correção na lei de Coulomb então eu suponho que a lei de Coulomb ela não é exata ela tem um pequeno desvio certo e esse pequeno desvio é delta eu quero saber quão grande delta pode ser ou seja eu quero saber o quanto que a lei de Coulomb pode se desviar de uma lei do inverso do quadrado da distância essa a maneira correta de falar então hoje em dia você tem o experimento do Fallen Hill que coloca isso com 10 elevado a menos 16 então seria colocar todos esses zeros aqui 15 zeros aqui depois da vírgula e 27 no final então isso aqui seria a lei de Coulomb depois dos experimentos de William Fallen Hill então o que que eu vou fazer aqui eu vou contar um pouco para vocês como é que as pessoas chegaram nesses resultados aqui na década de 70 essa é uma história que começa por volta de 1773 com o Kevin Dish rolou experimentos com esferas concêntricas esferas de raio R1 e R2 concêntrico então é diferente do Coulomb né porque o Coulomb o que que o Coulomb fez o Coulomb ele usou balança de poção né ele botava cargas né perinhas aqui aí ele vinha com uma outra esfera carregada e media qual era feito de força isso aqui causava isso gerava uma pequena toção aqui nesse fio e com isso aí o Coulomb ia medir na força então o Kevin Dish bolou uma outra maneira de fazer isso para saber investigar a precisão da lei do inverso do quadrado da distância duas esferas concêntricas o Kevin Dish é muito muito bacana né o curso de física 3 vai aparecer aqui na tela de vocês nos próximos slides porque basicamente é física 3 mas o que eu quero deixar claro é que é o método que a Vendish que foi usado que foi revisitado pelo grande Maxwell cem anos depois e que se constituiu no principal referencial teórico dos grandes experimentos que retomaram essa questão ao longo do século 20 então para a gente entender os experimentos do século 20 que são os experimentos de Princeton Alto e Williams Fallen Hill a gente tem que estudar o experimento de Kevin Dish Kevin Dish foi um cara sensacional que fez um monte de coisas importantes na eletrostática vocês podem pegar aqui na Wikipédia esse trecho aqui eu peguei da Wikipédia então existe uma obra muito interessante do Kevin Dish que é essa obra aqui os papers científicos do honorável Harry Kevin Dish só que essa obra ela foi publicada ela foi editada pelo Maxwell cem anos depois porque o Kevin Dish ele não publicava a maior parte das descobertas dele ele publicou algumas coisas mas várias outras ele não publicou então muita coisa do que ele descobriu na sua época crédito por essas descobertas acabaram ficando para outros como exemplo a Lake Coulomb se vocês observarem bem aqui os trabalhos do Kevin Dish sobre a lei de Coulomb eles rebontam 12 anos antes dos trabalhos da publicação do Coulomb 12 anos antes mas o nome da lei é a lei de Coulomb então isso já fala tudo muito bem o Kevin Dish ele fez trabalhos importantes sobre capacitância sobre constante dielétrica sobre a lei de Ohm sobre círculos elétricos então conceito de potencial elétrico várias coisas que estão no curso de física 3 tá certo? então se a gente vai estudar um pouco dessa né construir uma base empírica né a dizer que a força entre duas cargas pontuais do inverso do quadrado da distância havia uma base empírica para isso isso vem antes de Kevin Dish trabalhos do Priestley que foi uma espécie de ele observou que o da época né ele observou que que se você coloca uma carga elétrica dentro de um invólucro uma superfície carregada uma superfície metálica carregada essa carga não sofria força e esse era um comportamento que já era conhecido da lei do inverso do quadrado da distância da gravitação de Newton porque Newton fez essas contas né Newton calculou essas coisas demonstrou se eu tiver uma massa uma esfera de massa carregada uma uma camada de massa né pouca ela não gera força sobre uma massa pontual localizada dentro dela com Newton a gente aprendeu a calcular essas coisas por analogia havia essa indicação de que a que a força entre duas cargas pontuais deveriam ser deveria ser também do inverso do quadrado da distância por causa da do comportamento fenomenológico igual idêntico ao caso gravitacional certo então vou mostrar pra vocês agora um pouco de quais foram as ideias básicas do que é Vendish é como se fosse uma aula de física 3 então se eu tenho uma uma esfera carregada com carga Q qualquer o campo elétrico em qualquer ponto do interior dessa esfera é zero né e lá no curso de física 3 a gente aprende a demonstrar isso né nesse pedacinho azul vai ter uma carga DQ2 nesse pedacinho vermelho vai ter uma carga DQ1 né o DQ1 e o DQ2 é a densidade especial de carga vezes o elemento de área né isso aqui o campo elétrico ele é do inverso do quadrado da distância eu substituo o DQ1 e eu obtenho essa expressão aqui ó então coisa que todo mundo sabe aqui na na física só que esse elemento aqui esse DQ1 né sobre R1 que é esse raio daqui pra cá ó ele é o elemento de ângulo sólido o ômega 1 que é a abertura desse cone aqui ó e a mesma coisa se eu pego aqui o DQ2 ó substituo aqui no campo elétrico vai aparecer o sigma DQ2 olha isso aqui é ângulo sólido é o DQ2 que é esse representado por essa parte essa áreazinha azul aqui né ora mas esses cones são concorrentes né então obviamente a gente tem a mesma abertura claro então os elementos de ângulo sólido aqui e aqui são iguais olha se esses elementos de ângulo sólido são iguais os campos elétricos são iguais e opostos né porque esse aqui vai gerar um campo elétrico pra cá esse pedacinho gera um campo elétrico pra cá e se cancela então o campo elétrico aqui é zero isso aqui é uma demonstração que a gente faz na aula de física 3 então os caras já sabiam disso também lá por volta de 1770 né 1760 já sabiam disso beleza bom então entra aí a ideia das duas esferas imagina que eu tenho uma esfera de raio R1 com carga Q1 uma esfera de raio R2 com carga Q2 isso também é uma situação que é trabalhada no curso de física 3 e ela é muito interessante porque ela também envolve a estrutura de funcionamento de um gerador de Van der Graaff faz o curso de física 3 a gente aprende o que é o gerador de Van der Graaff eu tenho uma esferinha interna uma esfera externa toda a carga que eu deposito aqui nessa esfera interna com uma correia girante essa carga acaba migrando para a esfera externa então não importa quanta carga eu coloco aqui quanto mais carga eu coloco aqui na esfera interna independente da quantidade de carga que eu já tenho aqui fora essas cargas migram para fora e esse é o princípio do funcionamento gerador de Van der Graaff então lá no curso de física 3 a gente consegue descrever isso rapidamente porque a gente calcula a gente vai considerar que a lei de duas cargas é do inverso do quadrado da distância a gente tem o potencial que é do inverso do quadrado da distância então a gente escreve o potencial sobre a esfera 1 R1 e escreve o potencial sobre a esfera 2 isso aqui estou usando as coisas que se faz no curso de física 3 a mesma definição de potencial faça a diferença entre ambos porque eu quero saber quem é a DDP a diferença de potencial V2 menos V1 cancela um termo só sobra um termo que depende da carga Q1 ora mas o que é a carga Q1 a carga Q1 é a carga que está na esfera de dentro bom se de repente eu venho e ligo um fio condutor entre a carga de dentro e a carga de fora o que acontece migram cargas de uma esfera para outra de maneira que o potencial entre as duas fica igual se o potencial entre as duas é igual essa diferença é zero V2 menos V1 é zero ora a única maneira de V2 menos V1 ser zero já que R1 é diferente de R2 são raios diferentes isso aqui não pode ser zero é que Q1 seja zero se Q1 é zero significa o que? toda a carga de dentro ligou para fora toda a carga da esfera interna migra para a esfera externa bom esse é o princípio de funcionamento gerador de Mangraff e esse também é o princípio de funcionamento do experimento de Kevin Dish olha só que interessante o de Mangraff ele tem uma história uma história que vem das investigações de validade na lei de Kuhl olha só que legal então o Kevin Dish ele bolou se vocês colocarem na no Google se vocês colocarem Kevin Dish experimento vai aparecer essa figura aqui essa figura é clássica ela está em vários livros também e ela mostra aí a a fertilidade criativa do Kevin Dish para bolar um aparato experimental naquela época então isso aqui é uma estrutura de madeira uma moldura de madeira articulada certo em que vocês em que você coloca um semisfera uma semisfera aqui e aqui uma outra semisfera então quando você fecha essa isso aqui é uma dobradiça uma bridge tá quando você fecha isso você constitui uma esfera fechada completa que vai se sobrepor à esfera interna e né e aí você monta esse sistema aqui monta esse teórico monta ela na realidade então o Kevin Dish o experimento de Kevin Dish começa com essa estrutura fechada tem liga né um potencial na esfera externa ele estabelece o contato entre a esfera interna e a esfera externa de modo que o potencial possa se né se equilibrar entre as duas e depois ele se separa ele abre a estrutura articulada então quando ele faz isso ele tá tirando a esfera externa da cena do experimento ele tá tirando a jogada o raio dessa esfera interna que é 153 milímetros né 15.3 centímetros aí no final depois que ele separa ele corta a conexão e separa fica só a esfera interna aí ele vem e mede qual é o potencial residual que tava que ficou nessa esfera interna tá e a partir desse percentual desse potencial residual ele estabelece a validade da lei de Coulomb porque se a lei de Coulomb for exata certo o potencial que tem que ser medido aqui é zero porque não pode ter carga nessa esfera certo dentro do do princípio de que a lei de Coulomb é exata a carga residual aqui é zero então até aí é tudo que a gente aprende no curso de física 3 digamos assim mais sofisticado aqui né beleza tá todo mundo o som tá chegando legal é está sim professor eu consigo ouvir bem tá se tiver algum problema no final por favor me avisa no celular viu viu Tess tá ok aí eu não percebo tá ok tá então o que eu vou fazer agora é mostrar um pouco do referencial teórico do experimento que é bem que na verdade foi esse referencial teórico que é muito parecido com coisas né do que a gente faz na graduação no curso de física hoje em dia ele foi desrevelado por Maxon cem anos depois lembrando que o Kevin Dish não publicou essas coisas aqui na época tá então basicamente o que o Kevin Dish fez ele realizou aquele experimento que eu acabei de escrever ele mediu a carga residual e percebeu que essa carga residual era menor do que uns 60 avos da carga que era colocada na esfera externa e a partir daí ele estabeleceu essa limitação aqui sobre a lei de Kuhn né de duas partes em 10 a 2 só que existe uma descrição teórica pra isso aí então é um pouco disso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora e aí eu vou tomar a liberdade de mostrar mais fórmulas né e quero tornar as coisas digamos assim mais maçantes ou menos interessantes mas a física ela é um processo né de pensar formular calcular e medir então agora que o experimento tá pensado tá formulado a gente vai ver como é que a gente calcula essas coisas tá pra que a gente possa comparar essa essas grandezas que estão sendo matematicamente calculadas com o que era medido experimentalmente e é muito interessante a gente perceber que esse essa descrição teórica que tá sendo feita aqui pro experimento de Kevin Dish vai ser a mesma descrição teórica dos experimentos do século XX que são feitos aí com uma eletrônica já mais refinada né circuitos oscilantes ressonantes mas a base do referencial teórico é a base de Kevin Dish então o que a gente aprender agora aqui na descrição do experimento de Kevin Dish a gente vai usar integralmente ou praticamente quase de maneira integral fazendo pequenas adaptações nos experimentos modernos do século XX tá bom então imagina que eu tenho uma que eu vou chamar de FGS né uma espécie de força por unidade de carga seria uma força entre duas cargas pontuais então aqui em cima não aparecem as cargas seria uma espécie de força por unidade de carga tá e isso não sou eu que estou inventando isso está escrito desse jeitinho aqui lá no trabalho do Max foi o primeiro cara que apresentou essa formulação para a gente tá então essa daqui seria uma função matemática que descreve a força de duas cargas pontuais esse S pode ser a distância tá e esse 2 aqui significa o inverso do quadrado da distância esse delta é o desvio do é o desvio que a gente se propõe a investigar qual a magnitude desse desvio tá lembrando que o nosso foco é esse bom então se isso aqui é a força eu posso imaginar uma espécie de potencial por unidade de carga esse U aqui ó seria a integral da força na distância aquelas coisas que a gente aprende no curso de física 3 tá muito a gente sabe que a integral da força né gera uma espécie de potencial muito bem então olha só eu posso imaginar que eu tenho uma distribuição de carga na superfície de uma esfera e eu vou estar o tempo todo falando de esfera aqui tá eu não vou supor uma eu não vou supor de maneira nenhuma uma distribuição de carga aleatória por quê porque o experimento do Kevin Deish ele é muito bem amarrado ele é muito bem proposto de uma maneira muito rígida em termos de duas esferas então as minhas cargas estão distribuídas na superfície de esferas tá então essa distribuição de carga aqui DQ2 esse elemento de carga é um elemento de uma carga que está sobre a superfície de uma esfera então esse sigma aqui ó é uma densidade especial de carga sobre uma esfera entendeu isso aqui é é o elemento de superfície sobre é o elemento de área sobre a superfície de uma esfera usando coordenadas esféricas então são as coisas padrão de um curso de graduação de física né cálculo 3 né física 3 etc então eu consigo escrever o elemento de carga e aí eu vou propor que o potencial que esse elemento de carga DQ2 gera sobre um ponto P é o potencial por unidade de carga vezes a carga certo dando a a carga que estava faltando aparece aqui ó e aí eu vou fazer cálculos de integração para tornar mais fisicamente mais realizada né mas ter uma visualização melhor do problema está aqui ó imagina que eu tenho uma esfera com uma carga Q2 esse aqui seria o anel onde está o elemento de carga Q2 eu quero DQ2 né eu quero saber qual o efeito desse elemento de carga sobre o ponto P então a gente é integrar isso aqui ó o DV né desse seno de θ dθ dφ u pode ser ao contrário eu vou fazer essa integração aqui ó como eu estou na superfície de uma esfera eu tenho esse triângulozinho bonitinho aqui né a gente aprende no curso de física que a geometria é importante que a geometria a gente tira relações então eu consigo sumir a integral aqui no seno de θ dθ fica tudo uma integral de S ds e está aqui o potencial em função de uma integral de S u ds então isso aqui seria a forma genérica do potencial do ponto P em função dessa integral tá então está aqui ó eu escrevo essa fórmula aqui isso aqui é o raio da esfera isso aqui é a carga que está na superfície da esfera isso aqui são os limites de integração eu consigo reescrever esse potencial em termos de uma função fzinho minúsculo de r que é uma integração de zero a r de S e de u de S então aqui tem uma passagem acho que esse f de zero ele se cancela aqui essas duas diferenças mas a gente consegue escrever desse jeito o valor desse potencial seria a diferença do f de r em r mais r2 e r menos r2 aqui tem um módulo porque o ponto pode ser interno a esfera então para evitar de ter aqui um extremo negativo a gente coloca esse módulo aqui tá bom aí são contas que a gente consegue fazer passo a passo acompanhando direitinho não tem são contas de um curso de graduação mais refinado né veja que eu estou usando essa função aqui que é uma função integral para expressar o resultado desse potencial isso aqui está tudo no trabalho do Max eu vou mostrar isso daqui a pouco enfim então é o que eu teria que fazer agora pegando esse potencial eu teria que calcular o potencial que a esfera 2 gera sobre si próprio potencial que a carga aqui é 2 gera sobre si próprio então aqui eu boto no lugar de r eu coloco r2 eu não estou calculando o potencial sobre o raio r2 então r2 fica 2r e aqui fica r2 menos r 2 0 esse f de 0 é 0 né f de 0 é 0 porque se o f se aqui for 0 eu vou ficar com uma integral de 0 até 0 então f de 0 é 0 então eu fico só com esse primeiro termo e da mesma forma eu consigo escrever o potencial certo da esfera 1 sobre ela própria argumentos similares tá trocando r2 por r1 já que eu estou tratando da esfera 1 né trocando q2 por q1 já que eu estou tratando da esfera 1 muito bem ora eu preciso saber qual é o potencial sobre a esfera 1 o potencial sobre a esfera 1 considerando a presença o efeito da esfera 1 sobre ela própria e o efeito da esfera 2 sobre ela lá no gerador de Van Graaff é assim também que eu fiz aquela conta e depois eu vou precisar calcular o efeito do potencial sobre a esfera 2 considerando o efeito das duas esferas então são essas duas fórmulas aqui o v de r1 potencial sobre a esfera r1 e o v de r2 potencial sobre a esfera r2 tá então vejam que depende eu consigo escrever tudo em função desse fzinho aqui muito bem então vamos começar a executar a descrição do experimento né a gente não está fazendo a matemática do experimento então quando você liga um condutor entre as duas esferas você está exigindo que o potencial entre as duas seja iguais então você vai igualar e aí você consegue estabelecer né você vai igualar essas duas fórmulas aqui ó isso vai ter que ser igual a isso você pega obriga que isso seja igual a isso e aí você obtém um vínculo da carga q1 com essa relação daqui então o teu potencial sobre a esfera 1 que foi calculado dessa forma aqui ó q1 né função de f2r você vai substituir essa carga aqui que é o vínculo que vem de você ligar as esferas com o condutor então esse aqui é o potencial remanescente na esfera então quando que a remanescente separa né quando ele abre a estrutura experimental dele e tira a esfera 2 do cenário do experimento do cenário de medida é esse potencial aqui que fica na esfera 1 esse é o chamado potencial residual e é isso que ele vai medir com o eletrômetro o eletrômetro é uma era um instrumento que eles usavam é para medir cargas do século 18 19 e a medida da carga dava uma medida do potencial então quando o Kevin Deitch usou o eletrômetro para medir carga da esfera residual ele percebeu que essa carga era menor que 1,60 a carga inicial então isso dá um delta eu acabei não colocando isso aqui porque tem um monte de aproximações que a gente tem que fazer de expansões que a gente tem que fazer nessa fórmula aqui o senhor não está mais compartilhando a tela a gente está vendo a sua imagem agora sério? mas continua do mesmo jeito aqui vocês da plateia estão conseguindo ver os slides do professor? calma eu vou voltar deve ter acontecido alguma coisa aqui opa parece que todo mundo está no tamanho mas eu não estou compartilhando voltou? voltou eu acho que de alguma maneira eu cliquei sem querer aqui pode ter sido é professor só lembra de colocar na tela cheia sim claro pronto então pronto então com essa medida aqui qualquer coisinha que acontecer aí tu me avisa viu teste ok a gente perde um pouco essa noção do que está acontecendo aí para vocês ok então com a medida da carga residual que também é uma medida do potencial residual que a Vendich conseguiu estabelecer que esse delta seria menor que duas partes em 10 a 2 em 100 então essa é a descrição do resultado do experimento de Kevin Deich como é que a gente sabe disso se o Kevin Deich não publicou então vocês sabem que existe uma a a teoria dominante do eletromagnetismo que a gente usa hoje a teoria de Marx ela foi estabelecida como tal né obra um tratado da eletricidade do magnetismo por volta de 1860 1870 nessa época aí então se você pega lá o trabalho isso aqui é uma edição da Dover que eu tenho e esse livro é um clássico universal né se você pega lá esse livro na página 80 tá aqui ó você vai ter aqui ó sobre a prova da lei do inverso do quadrado da distância aí o Marx começa a falar como é que faz essa essa demonstração ou essa investigação dessa precisão isso aqui são cópias né são eu peguei as folhas do livro do mar folha 84 olha aqui ó aqui ó a função fzinho olha aqui o potencial olha aqui ó o potencial gerado né pela esfera 2 sobre ela mesma então olha aqui o potencial sobre a esfera A sobre a esfera B só que aqui ele tá usando outros símbolos né mas vocês percebem claramente que são as mesmas expressões né olha aqui a equivalência entre aquela relação que aparece entre a carga certo então pegando o livro do Max vocês vão conseguir acessar esse tipo de descrição que eu tô fazendo de uma maneira independente do que eu tô fazendo aqui tá é isso que eu queria deixar claro que eu tô seguindo essa fonte de referência muito bem então o Max ele retomou o ferramental teórico do Kevin Dish eu vou acelerar um pouco mas porque já estamos aí num tempo bom né então o Max ele retomou o referencial teórico do Kevin Dish o que a gente sabe do experimento do Kevin Dish a gente sabe graças ao Max só que o Max ele fez seus próprios experimentos sobre essa questão do inverso do quadrado da distância porque se ele tivesse simplesmente repetido o que o Kevin Dish fez ele não teria conseguido melhorar em três ordens de grandeza o resultado de precisão do Kevin Dish então o Max ele ele bolou uma maneira de aperfeiçoar o experimento de Kevin Dish e ele percebeu que essa história de tirar a esfera 2 da cena do experimento não era legal porque a esfera 2 ficando no lugar dela ela de uma certa maneira ela blindava as coisas que aconteciam sobre a esfera 1 era uma blindagem adicional então você poderia ter uma precisão maior no experimento contra efeitos de oscilação de medida etc então o Max o experimento do Max a esfera 2 não sai do lugar ela fica lá paradinha tanto a esfera 2 quanto a esfera 1 e o que o Max faz a alteração que ele introduz é manter a esfera no lugar a esfera 2 no lugar dela e aterrar ele aterra a esfera 2 ele liga a esfera a terra ou seja ela passa a ter um potencial V2 igual a 0 V de R2 igual a 0 então a gente vai lá naquela expressão que a gente obteve na descrição do Kevin Lynch igual a 0 a gente obtém um vínculo da carga 2 com a carga 1 é fácil ver se eu igualo aqui a 0 aparece um vínculo entre Q2 e Q1 os detalhes pessoal certo os detalhes não são importantes agora se alguém quiser os cálculos eu posso mandar eu tenho esses cálculos feitos uma nota de aula que eu fiz aqui quando eu estava preparando esse seminário então se alguém quiser realmente seguir os detalhes nas minúcias eu mando os cálculos o PDF dos cálculos não tem problema aqui a gente quer mais acompanhar a narrativa de como é que o experimento foi feito então se você iguala isso aqui a 0 aterrando a esfera externa você ganha esse vínculo você joga esse vínculo dentro do potencial da esfera 1 que eu já tinha calculado antes que é o mesmo resultado que eu tenho lá de Kevendish e aí eu vou obter o potencial da esfera 1 que é essa fórmula grande aqui em função daquele Fzinho aqui é o raio das duas esferas entendeu então eu escrevo isso aqui esse numerador eu chamei de N aí vem a questão final a questão da expansão do resultado se eu suponho que a minha força é 2 mais é 1 sobre R2 elevado a delta aquela função que é aquela integral do Fzinho que é a integral do F vai ter essa cara e o Fzinho que está definido como essa integral aqui do U tem essa cara aqui então a gente sabe que a lei de Coulomb ela tem uma boa validade porque senão um corpo que está dentro de uma esfera fechada ele sofreria uma força elétrica não nula e essa força não é observada na maioria nos experimentos que a gente faz então se delta for diferente de zero delta é pequeno então eu posso fazer uma expansão dessas expressões aqui considerando que delta é pequeno então quando eu expando para delta pequeno certo isso aqui vira um R sobre 1 menos logaritmo de R então todos esses fatores aqui que aparecem nesse potencial sobre a esfera 1 que é o potencial residual depois que eu aterro a esfera 2 certo qual é o potencial que fica na esfera 1 depois que eu aterro a esfera 2 tá bom então eu faço as expansões e substituo aqui nessa minha expressão do V1 está aqui então obtenho esse tipo de resultado esse M aqui significa experimento de Maxwell ele remete ao experimento de Maxwell esse delta aqui é o deltazinho que está aqui é o desvio da lei de Coulomb e esse M é uma função que é chamada função de Maxwell Kevin Dish eu chamei assim embora eu não tenha eu não tenha visto ninguém chamar desse jeito mas por que Maxwell Kevin Dish porque apareceu primeiro no trabalho do Maxwell e ela se repete em todos os trabalhos do século 20 essa funçãozinha aqui então ela vem de um longo cálculo matemático de expansão que eu não vou mostrar aqui o que importa para a gente aqui é a narrativa a gente tem o potencial residual sobre a esfera 1 depois que a gente aterra a esfera 2 supõe um desvio da forma matemática da lei de Coulomb faz as expansões convenientes ou necessárias e obtém essa expressão tá para o potencial de Maxwell sobre a esfera 1 é claro para fazer aqui é uma espécie de repeteco é uma espécie de repeteco do slide anterior com mais detalhes essa daqui é a função do Maxwell que é Vendish que está totalmente definida em função dos raios das esferas é claro que se eu for fazer a conexão dessa expressão aqui com o experimento eu vou ter que saber quanto é que vale o R2 eu vou ter que saber quanto vale o R1 isso é um experimento real tá você vem aqui lá no trabalho do Maxwell ele fala que essa função é .1478 eu peguei de lá ele não fala exatamente quanto é os raios mas ele fala qual é o valor da função e ele fala o seguinte que ele o experimento de Maxwell era o seguinte ele fazia o roteiro do experimento e ele ia lá medir qual era o potencial residual sobre a esfera 1 esse potencial residual ele era um ele chamava né de um delta V esse delta V é o menor potencial que você podia detectar na época o menor que o é o menor potencial que o teu aparato de medida experimental permitia detectar como ele não detectava nada no experimento dele ele ele falou que o potencial ele concluiu que o potencial sobre a esfera 1 era menor do que essa do que esse limite experimental ele sabia quanto valia isso ele sabia qual era o potencial aplicado sobre a esfera externa e a partir daí certo ele obteve com esse ponto 1478 aqui ele obteve que delta era menor que 21.600 isso está descrito dessa maneira lá na obra do Max tá bom então perceba que eu preciso ter um linear de detecção experimental de potencial todos esses experimentos eles dependem desse limiar experimental então foi assim que o Max resgatou a obra do Kevin Dish né introduzindo uma modificação experimental que elevou a precisão experimental do experimento em três casas decimais aí finalmente chegamos no século 20 né o século da precisão digamos assim aí o primeiro experimento que eu vou comentar com vocês é o experimento de Plimito-Lauro a gente vai caminhar mais rápido agora essa você já pode ver muito interessante tá mas esse experimento de Plimito-Lauro aqui um físico review de 1936 ó ele aplica um potencial de 3.000 volts sobre a esfera externa e obtém aqui um desvio sobre a lei de esse Qzinho aqui não é carga viu pessoal esses experimentos todos usam Q mas esse esse Qzinho aqui é o delta é a modificação da da forma matemática da lei de Pum por isso que eu botei delta mas aqui eu não posso mudar porque é o abstract do artigo né então vamos ver como é que foi isso esse aqui é o experimento de Plimito-Lauro olha vejam que já tem um requinte aqui de né coisas experimentais que não tem antes aqui as duas esferas vejam que essa esfera aqui a esfera de dentro nem está completa né mas a questão experimental aqui é que essas duas esferas elas não são mais ligadas por um condutor como era em Kevin Dish e como era em Max agora elas estão ligadas por uma espécie de detector ressonante um aparelhinho aqui uma espécie de detector experimental que detecta qualquer variação experimental ou qualquer variação de variação de potencial aqui entre as duas esferas e ele entra em ressonância com essa variação certo gerando oscilações aqui ó ele vibra literalmente mecanicamente e aqui você coloca uma amostra tá e aqui tem um sistema de luz ó um espelho e se isso aqui está vibrando o teu telescópio consegue detectar essa vibração entendeu então isso é um sistema preciso de detecção de vibração então é através desse sistema de detecção de vibração aqui que os caras vão conseguir dizer qual menor potencial que eles conseguem medir certo beleza então olha aqui ó se você pega isso aqui são pedaços do artigo que eu peguei olha aqui a função de Maxwell que é Vendition vai precisar calcular de novo A e B é o raio das esferas tá em 1 e R2 então a gente não vai calcular isso de novo porque a gente já calculou é a mesma conta que se faz lá para Maxwell que é Vendition então como é que como é que o experimento como é que esse experimento desses caras foi feito então agora eu não vou mais poder dizer que as minhas esferas elas não estão mais conectadas por um fio condutor o que acontece é que agora eu não coloco carga nenhuma na esfera interna certo a esfera a carga na esfera interna é zero eu só coloco carga sobre a esfera externa essa esfera aqui vai ser ligada no potencial o que equivale a colocar carga nela certo a carga eu não mexo na esfera interna e a esfera interna ela não está diretamente conectada com a esfera externa existe esse aparato de detecção então a princípio eu não estou colocando carga nenhuma na esfera interna então eu venho nas minhas fórmulas faço a diferença disso com isso e divido pelo módulo do potencial que eu aplico na carga externa faço as contas o que que significa essa minha fórmula 100 isso aqui é uma variação uma variação relativa do potencial uma variação percentual do potencial é com esse observável digamos assim é com essa grandeza que os caras trabalham agora eu consigo expressar essa grandeza em termos da função de Maxwell que é vendition pelas contas que a gente já fez não tem trabalho nenhum as contas já estão feitas aqui então simplesmente essa variação relativa do potencial é o delta sobre m agora vem a parte experimental então você pega lá o artigo está lá no artigo isso aqui com dados que eu peguei de lá r1 ponto 61 metros r2 ponto 76 metros então isso me gera uma função de Maxwell de ponto 169 ao mesmo tempo lá no artigo você lê eles dizendo que eles conseguem detectar potenciais tão pequenos quanto um microvolt está escrito lá qualquer potencial certo maior que um microvolt é detectado por esse processo aqui de vibração então obviamente que eles calibraram esse processo antes né experimental foi calibrado então qualquer potencial maior do que essa quantidade aqui é detectável só que eles fizeram experimento e não detectaram nada então a variação relativa que está acontecendo no experimento deles tem que ser menor do que isso só que o potencial aplicado na esfera externa é 3.000 volts então eu sei que isso aqui vale 3 vezes 10 a menos 10 divisão direta dividindo só aqui então a quantidade teórica do experimento que sai delta vezes m1 tem que ser menor do que isso o m é ponto 169 está aqui o delta isso aqui pessoal é conta de ensino médio certo essa continha que tem aqui que é a conta do resultado do experimento vejam bem então o resultado do experimento é uma conta muito simples agora né baseada em cima de um referencial teórico refinado tá bom então assim que eles descobriram que o desvio era menor que 2 vezes 10 a menos 9 e você faz as contas bate certinho com o que tá no artigo certo eu reproduzi perfeitamente o casamento é perfeito então esse é o famoso experimento de Plinth em Laudo bom esse assunto né a validade da lei de Kulub ela tá nos livros porque é um assunto que remete aí ao problema de precisão da física ao que os físicos fazem né eu pego o Jacques que é esse livro aqui na seção o ponto 2 do Jacques tá aqui a lei do inverso do quadrado da distância é a massa do foto a gente vai falar um pouco da massa do foto são páginas do Jacques olha aqui o experimento de Cavendish isso aqui é o experimento de Plinth em Laudo certo não desculpa isso aqui é o experimento de Williams Falling Hill que eu não vou falar agora que tem mais esferas então não teve novos experimentos desse tipo ao longo dos anos 70 os caras foram vendo de que maneiras que eles poderiam melhorar a precisão dos experimentos uma das maneiras que eles descobriram era colocando mais esferas colocando mais esferas você blinda mais aumenta o processo de blindagem né esse experimento de Williams Falling Hill é um experimento de melhoria da precisão da lei de Kuhn mas no mesmo referencial teórico que a gente já conhece a diferença é que agora a variação percentual do potencial que é isso aqui que a gente já calculou ela me permite calcular delta e ela me permite também me articular com a massa de prófone escrita em função da massa de prófone então se eu conseguir limitar isso aqui no experimento eu limito delta e eu limito a massa de prófone então é um experimento de duplo propósito o experimento de Williams Falling Hill isso aqui são páginas do artigo que eu reproduzi aqui olha aqui a equação de onda que está escrita no artigo olha aqui a lei de né a lei de Gauss aqui o mapa elétrico tá e então vejam que agora o divergente do campo elétrico não é só Rho tem aqui a massa esse Mi aqui é a massa do fóton eu consigo escrever o campo elétrico em função dessas quantidades a esfera externa ela vai ser essa esfera externa aqui ela vai ser ligada a um potencial oscilante de novo a esfera externa não se comunica com a esfera interna diretamente mas se comunica através de um processo de circuito ressonante de medida isso aqui são ilustrações que tem no próprio artigo e mostra um efeito residual de potencial um sinal de potencial residual na esfera de dentro vocês observaram essa escala aqui pessoal essa escala aqui é 10 vezes 10 a menos 13 13 volts então vocês veem que esse sinal residual nunca é maior do que 5 ó vezes 10 a menos 13 esse é essa vai ser a medida do menor potencial detectável nesse experimento isso aqui é um exercício de eletro de eletromagnetismo escrevo as equações de max na presença da massa de proc eu já acho que eu já estourei o tempo né como é que está a questão do tempo pode continuar professor não se preocupe eu acho que eu gasto mais pedindo licença aí para estourar o tempo em mais 10 minutos então está aqui as equações de max olha só isso aqui é no curso de eletro né pessoal eletro da graduação não né mas o eletro da pós né se o cara faz um curso mais avançado na graduação é capaz de ele estudar a massa de proc tá mas assim equações de max são modificadas por um termo de massa então está aqui as equações de onda então quais são as soluções dessa equação de onda aqui posso usar o médio de green por exemplo e aí eu sei que tem essa forma aqui né essas formas exponenciais então a solução desse potencial vai ser uma combinação dessas planas aqui aqui envolve o ômega e o m bom aí eu preciso saber direitinho como é que é esse potencial aqui que é o potencial eletrostático na região entre as esferas e sabendo que eu estou aplicando um potencial do tipo v0 elevado em ômega t um potencial harmônico oscilante quem é esse ômega aqui ah esse ômega é um potencial é a frequência de oscilação do potencial é um potencial alternado potencial oscilante então a esfera externa vai funcionar com esse potencial aqui o tempo todo e eu quero saber qual é a repercussão desse potencial para dentro das esferas tá bom então eu tenho eu tenho essas duas constantes a e b e aí eu vou impor que em r igual a r2 o potencial vale isso aqui além do mais esse potencial não pode divergir na origem porque tem um sobre r aqui se eu não tiver cuidado ele vai explodir na origem e aí eu tenho uma solução matemática que não faz sentido num ponto que está dentro do meu sistema experimental eu não posso ter um ponto de potencial infinito dentro da minha concepção experimental isso não faz sentido teoricamente eu tenho que evitar esse colapso tá então eu evito esse colapso fazendo eu evito essa explosão do potencial fazendo a igual a b a igual a menos b né aí isso aqui a igual a menos b esse termo vai ficar esse menos esse isso aqui é um seno ah na graduação a gente aprende que o limite de seno de x sobre x não explode não é isso então pronto resolvi meu problema da explosão do potencial em r igual a zero fazendo a igual a zero a igual a menos b então pulando um pouco as contas tá aqui os detalhes tá aqui meu potencial dentro da esfera se eu souber certo esse potencial aqui ele tá associado com o campo elétrico se eu souber o campo elétrico eu vou saber calcular vr2 menos vr1 quem que é essa quantidade aqui é a diferença de potencial entre as duas esferas né ou entre o conjunto de esferas que me interessa aqui e esse lembrando que na hora que eu tiver essa quantidade calculada eu consigo calcular o delta e eu consigo calcular a massa de troca então eu preciso saber quem é essa diferença de potencial aqui teoricamente tá então esse experimento ele tem a mesma condução experimental do experimento de de pico e laudo com algumas diferenças essa fundamental é que você pode analisar pra dar esse aparato pra colocar a massa pra limitar a massa do do foto né você pega por exemplo a lei de Gauss aqui ó essa de cargas integra isso aqui integra isso aqui duas integrais aqui você usa a lei de Gauss usual e aqui você vai ter que usar você vai ter que integrar essa expressão daqui ó a gente calculou aqui em cima aí você vai encontrar um vínculo entre o campo elétrico que vai aparecer aqui nessa integral e um vínculo entre a massa de troca eu faço aqui ó sem entrar nos detalhes eu faço a integral e dois e faço a integral e um certo faço aqui um é igual a menos m2 e dois então tá aqui uma relação entre o campo elétrico ó e a massa de troca se eu quiser colocar a dependência temporal eu coloco a exponencial esse campo tem que vibrar em fase com o potencial que é aplicado na esfera externa obviamente aqui é a minha expressão então todas essas contas aqui pessoal são contas que a gente faz passo a passo sem pulo sem sem ter passagem complicada tá então tá aqui o campo elétrico aí agora eu vou fazer uma expansão eu suponho que Kr é menor do que 1 né essa frequência de oscilação é muito maior essa frequência de oscilação ao quadrado é muito maior que a massa de troca são os dois requisitos que eu uso para fazer a expansão e obtenho o campo elétrico nessa forma aqui ó Ma V0 sobre 3 então pego a fórmula da variação de potencial do curso de física 3 da definição de variação de potencial esse campo elétrico aqui integro e tá aqui o resultado da minha variação de potencial ó V2 menos V0 pego esse V0 divido para cá ah pronto essa daqui é a minha variação percentual é a minha variação relativa de potencial eu posso usar por exemplo então essa fórmula aqui não havia no artigo de 1936 porque os caras não tiveram essa sacada em 1936 mas se eles tivessem tido essa sacada se o Plimpton-Laut tivesse ó lembre-se que vocês que o Plimpton-Laut calcularam isso aqui ó que é a mesma grandeza que o William Fausen-Hill estão calculando mas o Plimpton-Laut eles não perceberam que isso estava conectado com a massa de proca e aí eles não conseguiram estabelecer esse limite aqui ó que você estabelece com a massa de proca então esse limite aqui poderia ter sido estabelecido em 1936 se os autores tivessem percebido essa sacada aqui que foi percebida nos anos 70 tá mas o que que o o William Fausen-Hill fizeram bom eu já mostrei só que agora a novidade do experimento deles é que eles conseguem medir 5 partes uma voltagem tão pequena quanto 5 vezes 10 a menos 13 certo por um potencial de 10kV 10.000 volts aplicado sobre a esfera externa então eu substituo esses dados isso fica 5 vezes 10 a menos 17 aí eu vou pegar os dados que o experimento dá e aí eu divido o delta né o meu delta vai ser isso aqui dividido por M certo e aí eu encontro esse resultado aqui ó exatamente aqui porque fica a telinha de apresentação fica bem na minha frente aqui esse aqui foi o resultado que eles obtiveram da 1 em 10 elevado a menos 16 e da mesma forma tá aqui ó eu consigo limitar usar esse mesmo resultado ó essa mesma variação de potencial relativa eu consigo usar pra limitar a massa de troca sendo 1.3 vezes 10 a menos 47 gramas dentro da mesma narrativa do mesmo experimento né da condução do mesmo experimento então experimento de Fallen's Hill 2.7 vezes 10 a menos 16 eu acho que eu obtive um resultado um pouquinho diferente eu não sei por que que os meus resultados não bateram exatamente com o que tá no artigo e aqui 1.6 né eu obtive 1.3 eu acho que foi nos valores dessa função M aqui dos raios que o artigo não é tão claro assim quais são os raios que estão usando enfim também tem que ver o seguinte esse artigo aqui é algo que eu não levei em consideração né mas ele tem várias camadas de blindagem na literatura essas camadas de blindagem elas são trabalhadas também e eu não fiz essa esse refinamento aí porque tem um custo desenvolvimento de expressões alto eu acho que aqui para o nosso seminário não vem ao caso mas vejam que usando o mesmo ferramental do experimento de Flint em Laude eu consigo um resultado muito próximo do que tá no artigo olha só essa isso aqui é o artigo do Williams Falling Hill em 1971 ele tem essa tabelinha aqui de experimentos desde o Kevin Dishon e olha só como o programa de precisão para a lei de clube ele vai sendo aperfeiçoado de duas partes em 100 passa para duas partes em 10 a menos 16 e a massa do foto 10 a menos 47 gramas e teve outros experimentos que conseguiram levar essa massa do foto para 10 a menos 48 gramas certo ao longo do século XX então quem quiser saber mais sobre isso eu tenho referências tenho esse artigo que é muito legalzinho uma revista que chama Metrologia ela faz a descrição dos experimentos fazendo uma espécie de review muito interessante uma tabelinha aqui também a síntese do programa de precisão para a lei de clube aqui já são aqui já é uma outra coisa é uma ideia que o Schrodinger lançou de como é que usar o campo magnético da terra para limitar a massa do foto aqui seria algumas um cálculo de dipolo causado pela presença de uma massa do foto sobre o campo da terra eu não vou entrar nisso aí hoje nem dá tempo mesmo isso aqui seria um outro seminário sobre essas coisas de programa de precisão e aqui uma referência importante para quem quer saber sobre limites na massa do foto e do gráfico é um artigo clássico muito conhecido do Goldhab e Nieto Review of Modern Física 2010 aqui é uma tabela final que eu tirei desse artigo né massa do foto em quilograma né a massa do foto hoje em dia já está você já tem experimentos mostrando que é menor que 10 a menos 54 usando coisas de astrofísica tem vários métodos ou experimentos distintos para limitar essas grandezas eu aqui hoje em dia quer dizer hoje nesse seminário eu me ativo na questão da lei de Cuba e suas repercussões gostaria de agradecer a atenção de vocês todos e pedindo desculpas aí pelo tempo alongado muito obrigado nós é que agradecemos professor pelo excelente seminário acredito que muito acessível para toda a nossa plateia para as aulas de graduação também e agora a gente abre para as perguntas lembrando que quem quiser fazer perguntas pode fazer simplesmente ativando o microfone ou então escrevendo no chat eu vou sair da tela cheia aqui tá pode sair estamos aí à disposição né era mais uma discussão assim sobre existem consequências muito sérias se dormir não que seja o fóton tivesse massa né porque por exemplo para a relatividade geral para me ouvir tá lá bem próximo para a relatividade geral a massa do fóton ela tem que ser identicamente nula senão as geodésicas nulas não existem e o cone de luz precisa disso né por exemplo sim tem um monte de repercussões então por isso que tipo o próprio campo de pró que ele é meio problemático porque além dele não ser invariante sobre gage né existe toda essa essa problemática dele não ser invariante de gage ele 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 exigir uma uma modelagem uma modificação total na relatividade geral né porque você teria que que descobrir o que são que a aldeia casmula já que a luz não ia seguir eu só pensando mais nisso assim porque mesmo quando se considera nesses modelos que existem de troca você meio que nega um pouco a relatividade geral né não não na verdade a gente não parte do pressuposto que a gente não parte do pressuposto que o foto tem massa é pra você investigar é a ideia é mais ou menos assim né pra você investigar a uma determinada propriedade da física olha uma partícula que tal propriedade você em geral você supõe que ela tem porque senão você não consegue investigar as consequências da existência dessa propriedade então você supõe eu quero eu quero investigar os limites da massa do foto eu preciso supor que ele tem massa entendeu então eu começo com o pressuposto e vejo a repercussão disso nos mesmos experimentos é mais ou menos esse esse propósito então por exemplo se eu quero investigar a violação de uma simetria você supõe que a simetria é violada e aí você vai investigar as consequências dessa violação e você vai comparar essas consequências com os experimentos e aí você vai dizer qual olha essa simetria pode ser violada até tal né ordem de grandeza entendeu então quando você está investigando essas questões você supõe que as que as grandezas físicas ou que as você 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 supõe que aquela grandeza existe ela é uma propriedade das partículas ou das teorias aí você avalia a repercussão então é nesse sentido que a gente trabalhou entendeu não é que a gente está propondo que a massa a gente supõe que existe e depois limita entendeu é como você é é como o pessoal que faz violação de Lorentz faz você supõe você trabalha numa teoria efetiva onde você tem termos tangíveis digamos assim né concretos você imagina você dá concretude a essa violação então você precisa introduzir na tua teoria termos que refletem que materializem essa essa concretude essa violação mas você não está dizendo que acontece você está entendendo você supõe teoricamente você formula a existência da violação aí você desenvolve calcula e você vai comparar com os experimentos entendeu por exemplo é ficou claro ficou sim é porque na minha cabeça por exemplo já trabalhei um pouco com violação de Lorentz olha olha só deixa eu te dar um outro exemplo aqui desculpa eu vou falar mais uma coisa para você aí depois você pergunta de novo tá vendo a tela tá então imagina assim ó por exemplo deixa eu te dar só um exemplo imagina que que em vez de massa de proca imagina esse mesmo experimento aqui experimento de Williams Fallen Hill imagina que você tem uma eletrodinâmica certo onde você tem o divergente do campo é e aqui você tem um termo adicional que não fosse a massa do proca por exemplo fosse alguma coisa que você conseguia calcular mas que né que não seja a massa do proca diretamente a massa do foto esse mesmo ferramental teórico aqui desse experimento você conseguiria limitar essa grandeza que aparece aqui na massa na 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 lei de né de gauss modificada então na verdade o que tem aqui né nessa nessa equação 105 qualquer eletrodinâmica que gere uma estrutura de modificação da lei de gauss que seja manipulável através de um esquema desse experimento você consegue entendeu você consegue limitar essa quantidade com um experimento desse tipo aqui então não vale só pra não vale só pra eletrodinâmica de max ou de proca isso aqui vale pra qualquer eletrodinâmica modificada que tenha um padrão parecido com esse entendeu qualquer desvio na teoria de max que seja aproximada dessa forma tudo bem eu não ouvi eu entendi sim tá tudo bem professor eu tenho uma pergunta que a gente viu nos experimentos eles vinculam o delta né o desvio na na lei de Coulomb e a massa do fóton então eu me pergunto existe uma relação explícita entre o delta e a massa do fóton explícita de que tipo uma interdependência entre delta e a massa não veja bem não a priori né a dependência que vem é indireta através desse processo que eu descrevi tá então tudo começa aqui com a tudo começa com a lei de Gauss modificada né então campo elétrico que é uma quantidade que aparece nesses experimentos e a massa de proca aqui ó então fazendo esse desenvolvimento que eu fiz aparece a conexão entre elas então não é uma conexão a priori é uma conexão a posteriori tá aqui você perguntou se tem uma conexão direta entre que entre a massa do fóton e o parâmetro delta então o que eu tenho em mente é o seguinte por exemplo você pega um potencial de Yukawa de uma teoria que tem um mediador massivo ele vai ter esse potencial que parece de Coulomb mas com aquela exponencial que depende da massa então eu tô imaginando imaginando aqui se desse potencial você de alguma forma faz uma expansão que vai depender da massa talvez você recupere aquela expressão da lei de Coulomb e a correção o delta vai vai depender explicitamente daquela massa que você considera um potencial assim uma ideia é assim só bom é eu não sei né mas assim talvez sim mas só pra deixar bem claro o que foi feito aqui o que a gente fez aqui no caso da descrição desse experimento de 71 foi o seguinte a gente escreveu a variação relativa do potencial entre as duas esferas tá que é dado como uma expressão linear no delta em vez dessa função aqui e essa mesma né variação relativa do potencial ela tá conectada com a massa de proca entendeu então não é que eu tenha uma relação desse eu poderia conectar o delta com isso aqui né de uma maneira indireta eu poderia dizer olha isso aqui nesse tipo de experimento esse termo aqui à direita né lado direito aqui ele sofreu a mesma restrição que esse termo que sofreu que vem dessa variação relativa o que esse experimento me dá é essa variação relativa do potencial a mesma variação relativa que eu usei para limitar o delta eu usei para limitar a massa então de uma certa maneira eu tô dizendo que esse lado direito aqui ó ele é numericamente igual a esse lado direito aqui pelo menos nesse ponto de convergência que é a variação relativa do potencial mas uma relação direta entre eles não aparece aqui na descrição do experimento tudo bem tudo bem mais perguntas para o próximo nome só mais uma pergunta professor uma curiosidade naquele experimento de Plimpton Lawton uma daquelas figuras lá você tinha um laser que refletia no espelho e tal aquilo me lembrou um interferômetro o interferômetro o que eles medem é a diferença de fase ali dessa eu acho essa parte aqui eu não sei se é um interferômetro eu não eu não lembro exatamente como é que ele tá descrevendo isso lá no experimento e aqui também pode ser uma fontezinha de luz né tem que botar uma luz aqui vai mas pode ser por exemplo se você coloca um ledzinho aqui né você não precisaria de interferômetros se você tem uma ponte de luz aqui isso vibrar mas você também pode ser feito como experimento como interferômetro você teria um laser dois né aqui seria um espelho e aí você teria um fechinho de voltando né e aí aqui você teria um padrão de franches qualquer vibração aqui mexe no padrão de franches poderia ser também isso dar até mais precisão boa pergunta eu vou dar uma olhada no paper de novo pra dar uma olhada nisso aí mas porque esses experimentos com interferometria eles são bem precisos né claro em busca de precisão perfeito parece uma boa alternativa bem bem observado bem pessoal essas referências todas são de fácil acesso né se vocês quiserem acesso às referências e tal é só me mandar um e-mail eu mando pra quem estiver interessado os slides também se quiserem tá bom ok eu acho que a gente pode encerrar por aqui a gente já passou um pouco mesmo do tempo beleza eu espero que o seminário tenha ficado aí eu espero que o seminário tenha ficado aí dentro das expectativas do grupo né eu acho que foi um pouco diferente né mas foi do meu ponto de vista foi excelente foi assim toda essa perspectiva essa evolução histórica das medições de pressão eu achei fantástico é e o que esses caras e o que esses caras fazem aqui no caso com a lei de Coulomb é a mesma coisa que os físicos de partícula fazem aí com o dipolo magnético o problema do MDM do mu são programas de precisão certo só que cada um cada programa de precisão tem essas particularidades né então beleza eu sou grato aí pela oportunidade né pelo espaço aberto aí pelo grupo nós é que agradecemos mais uma vez professor então agradeço a todos que nos assistiram também na plateia e até a próxima tá muito obrigado